Fala galera, o Destinos Imperdíveis chegou ao litoral norte de São Paulo para explorar a capital da vela. Senhoras e senhores, com vocês, Ilha Bela. No nosso roteiro de 4 dias, passamos por praias lindíssimas, fizemos passeio de 4x4, visitamos cachoeiras, curtimos o centro histórico e muito mais. Agora chega de papo e embarque com a gente para essa maravilhosa ilhota que fica cerca de 3 horas e meia da capital paulista. Partiu? Começando o nosso roteiro aqui em Ilha Bela e a gente começa pelas praias. Essa aqui é a Praia do Veloso, ela é bem curtinha, mas aqui você pode fazer caiaque, sem dar pedra, enfim, dá para fazer várias atividades e eu vou mostrar um pouquinho daqui para vocês. A Praia do Veloso é uma das últimas praias acessíveis do litoral sul de Ilha Bela. Sua extensão é de aproximadamente 200 metros e ela é muito frequentada por turistas e moradores da ilha que procuram uma praia mais tranquila. Com águas calmas e poucas ondas, a Praia do Veloso é perfeita para famílias com crianças ou casais que querem dar uma boa relaxada. Por ali você ainda encontra um pequeno restaurante com ducha, um playground para os pequenos, além de um ponto de aluguel de caiaque e stand-up paddle. E com uma caminhada de uns 5 minutos vindo da Praia do Veloso, você chega em outra praia famosíssima aqui de Ilha Bela, que é a Praia do Curral. Essa é uma praia mais extensa, com muito mais infraestrutura, então aqui você encontra bares, restaurantes e muito mais. Se você busca mais agito, a Praia do Curral é para você. São 560 metros de extensão, com uma faixa de areia plana e larga. Localizado entre a Praia Grande e a Praia do Veloso, o Curral conta com águas verde-esmeralda e um grande leque de atividades. Reserve algumas horinhas do seu dia para curtir sem pressa a bela paisagem e aproveitar toda a infraestrutura do local. Na Praia do Curral você também encontra barracas de aluguel de caiaque, equipamentos de mergulho, bodyboard e até câmeras subaquáticas. Os bares, restaurantes e beach clubs que ficam à disposição ao longo da praia contam com drinks e porções de primeiríssima qualidade. Aliás, vários desses restaurantes também oferecem estacionamentos particulares ao longo da Praia do Curral por aproximadamente R$ 20. Hora de conhecer mais uma praia, galera! Essa aqui atrás é a das Pedras Miúdas, ela é bem pequenininha e fica bem diferente para a Ilha das Cabras. Vamos lá? A Praia das Pedras Miúdas leva esse nome em função da grande quantidade de pequenas pedras encontradas no fundo do mar e na areia. Com um estacionamento público com diversas vagas, a praia conta com uma boa estrutura de bares e restaurantes e está a apenas 2 quilômetros da balsa. Essa é provavelmente uma das menores praias de Ilha Bela, mas também é um dos pontos mais procurados pelos mergulhadores. Aqui nessa região está localizado o Santuário Ecológico Submarino, que reserva uma grande quantidade de espécies de animais. Bom, galera, hoje é dia do tradicional passeio off-road. A gente vai pegar esse 4x4 aqui, vai passar em piscinas naturais e vai conhecer uma das praias mais famosas aqui de Ilha Bela, que é a Praia de Castelhanos. Vamos lá? Acordamos cedo e partimos pra agência Mar e Amar, onde nosso 4x4 já nos esperava pra começar a trilha rumo a Castelhanos. Durante o percurso de aproximadamente 20 quilômetros, fizemos algumas paradas, incluindo uma nas piscinas naturais. Essas piscinas ficam dentro do Parque Estadual e, além de poços de águas cristalinas, você encontra diversas quedas d'água também. E mesmo com a chuva e a neblina que pegamos durante o percurso, pudemos ver a densa vegetação, além de belas cachoeiras. Chegando na Praia de Castelhanos, paramos o carro no estacionamento e seguimos a pé por uma trilha de cerca de 10 minutos. Por ser acessível apenas por barcos ou carros 4x4, a praia é bem menos movimentada, sendo um paraíso quase intocado. Tivemos praticamente 4 horas por lá e pudemos curtir com calma as águas incrivelmente cristalinas de Castelhanos. Deu tempo, inclusive, pra subir no Mirante do Coração, que é uma parada obrigatória a todos que visitam essa praia. Em menos de 5 minutos, você sobe a escadaria rumo ao Mirante e dá de cara com o coração formado pelo mar e pelas rochas. Aproveite o resto do tempo pra almoçar em algum dos restaurantes e apreciar o visual dessa, que é uma das praias mais lindas do nosso país. E chegou a hora da gente conhecer uma das cachoeiras aqui de Ilhabela, galera. A gente veio aqui pra Três Tombos, que é uma das mais famosas e uma das que tem a trilha mais fácil também. São 720 metros pra ir e voltar e eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá? A Cachoeira dos Três Tombos fica bem próxima à Praia da Feiticeira e leva esse nome em função das três quedas d'água que formam o complexo. Caminhamos alguns poucos metros e encontramos o segundo tombo, uma bela queda d'água com águas limpíssimas. Seguimos então pro chamado Primeiro Tombo, onde encontramos uma cachoeira ainda maior que forma um poço cristalino. Nos dias de calor, o poço do Primeiro Tombo é perfeito pra um bom e refrescante banho. Só tome cuidado com as pedras e escorregadias. Infelizmente, o terceiro tombo estava interditado temporariamente, mas subimos o drone e conseguimos as imagens que você vê agora. E em dias nublados ou de chuva como hoje, você pode vir aqui pro centro histórico. Olha só, tem uma igreja super bonitinha, tem vários prédios históricos por aqui, também tem lojas, restaurantes, enfim, é super legal. E eu vou mostrar um pouquinho daqui pra vocês. Também conhecido como Vila, o charmoso centro histórico de Ilha Bela é parada obrigatória a todos que visitam a ilha. Por lá, você encontra lojinhas coloridas, diversos restaurantes, prédios históricos bem conservados e até mesmo canhões bem antigos. Uma das principais atrações do centro é a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda e Bom Sucesso, que é uma das construções mais antigas da ilha. Com arquitetura colonial, a igreja localizada no Morro do Baipi foi construída entre 1697 e 1718. Outro destaque é o Museu Valdemar Belisario, com sua exposição de navios e caravelas, além de obras de diversos artistas. Não deixe de visitar também a Rua do Meio, uma das mais charmosas do centro. Ali você encontra marcas consagradas, além de diversos restaurantes. Se você busca um lugar para fazer compras ou levar algumas lembrancinhas de Ilha Bela, o centro histórico é o local perfeito para isso. E no nosso último dia aqui em Ilha Bela, a gente veio conhecer as praias do litoral norte, galera. Olha só, essa aqui atrás é a Pedra do Sino. Ela conta com várias pedras, um visual lindíssimo. E eu vou mostrar um pouquinho daqui para vocês. Vamos lá? A Praia da Pedra do Sino é de fácil acesso e conta com um bom estacionamento, além de diversos restaurantes e bares. Destaque para a longa passarela de madeira que passa em meio às enormes pedras que dão nome a essa linda praia. Chegando na ponta, pegue uma pequena pedra e bata nas enormes rochas. Algumas delas emitem um som muito parecido com a de um sino. Um mar tranquilo, o cenário com grandes coqueiros e os quiosques beira-mar fazem a alegria de moradores e turistas que visitam a Ilha Bela. E ali perto, ainda no litoral norte, fica outra praia bem menos movimentada e igualmente linda. A Praia do Pinto. Bem mais tranquila do que a praia anterior, até por ter menos infraestrutura, a Praia do Pinto é perfeita para quem gosta de muito sossego. Nessa viagem, nos hospedamos na excelente Pousada do Capitão, que fica bem pertinho do centro histórico de Ilha Bela. Os quartos são muito bem decorados, com detalhes náuticos, banheiro recém-reformado e até sala com sofá, poltrona e TV. A área comum é bem arborizada, com redes à disposição e uma piscina super convidativa, bem em frente aos quartos. Já o restaurante é bem aconchegante, com área externa e por ali é servido um café da manhã delicioso, com diversas opções. A Pousada do Capitão ainda oferece diversas áreas de convivência, como biblioteca, sauna, salão de jogos e bar. E se você quiser se hospedar na Pousada do Capitão ou em mais de 1.900 hotéis pelo país pagando pouco, já anota a nossa dica. Com as assinaturas da Cobemais, você economiza até 60% com hospedagem e ainda tem direito a seguro viagem e café da manhã. Acesse o site cobemais.com.br e confira os planos. Tenho certeza que alguns se encaixam no seu perfil de viagem. E aí, curtiu nosso roteiro por Ilha Bela? São tantas opções de passeios que certamente voltaremos ao destino mais algumas vezes. Não deixe de conferir nossos outros episódios do projeto Check-ins pelo Brasil, onde exploramos diversos cantinhos do nosso país. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal, que em breve a gente está de volta. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!